Bom dia, que programa ontem à noite, né? Fala a verdade, glórias e louvores, batido de fogo, glórias e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Terça-feira, hoje, pedindo mais do que nunca, que Deus nos toque, seu nome, idade, cidade, se quiser, Pai Nosso, que estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. Daqui a pouco, aqui no altar, no colo de Jesus e de Maria, oito da manhã, espero vocês.